Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer aqui um sanduíche natural de frango, porém algumas ressalvas, eu vou te mostrar como eu faço, porque tem diversas maneiras de fazer. E outra coisa é que a gente não pode confundir o natural com o light, eu não estou dizendo para você que é de baixa caloria, nada disso. Ele é natural porque pelo menos aqui, 70, 80% dos ingredientes que a gente vai usar nele, não tem nada de conservante, é tudo bem caseiro. Então vamos lá, vou te mostrar como eu faço. Aqui ó, eu tenho aproximadamente um quilo de peito de frango, que eu cozinhei anteriormente e desciei. Aqui em cima eu coloquei já um pouquinho de pimenta do reino. Ó, tá vendo que ele tem umas partezinhas mais douradas? O que que acontece? Para cozinhar o frango, gente, eu gosto sempre de estar selando ele com fiozinho de azeite e um pouquinho de colorau. Então por isso que tem umas partezinhas ali que estão mais douradinhas, né? Aqui eu tenho, e aliás outra coisa que eu vou te dizer, quantidade, gente, é a gosto. Os ingredientes, não gosto de uma coisa, substitui por outra. Então, enfim, eu estou fazendo aqui uma quantidade suficiente para a minha família e com os ingredientes que nós gostamos. Aqui eu tenho uma cenoura média ralada, meia lata de ervilha, aqui deu aproximadamente uma xícara de palmito. São quatro toletes de palmito que eu piquei, meia lata de milho, em cima já coloquei um punhado de azeitona, uma cebola média, ó, que eu piquei bem pequenininha, para se confundir lá no meio e todo mundo comecebola. Aqui eu tenho um alface, que também já deixei previamente picado, ó, fatiei ele fininho e piquei, como se for, né, para salada ali. O alface, eu gosto que ele seja praticamente na mesma quantidade do frango, eu gosto que ele apareça bem. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite e um sachê de maionese, de 200 gramas cada. Pode ser que eu precise de mais um pouco de maionese. E aqui limão. Não vou pôr sal nesse primeiro momento, porque já tem sal no meu frango, já tem sal na maionese, mas eu vou provar. E claro, né, gente, o pão, que eu vou estar usando um pão de forma, eu vou estar usando com casca e tudo, porque aquela casca ali é bem macia. Você pode estar retirando a casca, ou comprando já aquele que já vem sem a casca, enfim, aí você vai escolher como fazer. Gente, praticamente acaba aqui, porque eu só vou misturar tudo isso. Vou colocar tudo ali dentro da minha vasilha, ó, já deixei alface numa vasilha bem grande, pra eu poder agregar tudo ali mesmo. Olha que travessa bonita, colorida, gente. Agora eu só vou misturar tudo aqui, acertar o sal e rechear os meus pães. E rende, rende muito. Pode ter certeza que você vai ter um sandubão aí super recheado. Aqui eu tenho aproximadamente, ó, quase dois pacotes de pão de forma. Eram dois, né, gente? Mas quem tem filho em casa já sabe, que você dá uma dormidinha ali de meia hora, a hora que você acorda, né, já não são mais dois. Mas mesmo assim vai dar bastante sanduíche. No final eu te conto quantos deram. Olha só uma coisa aqui que eu quase que esqueço, não só de te falar, eu quase esqueço de colocar, eu vou pôr um punhado de cheiro verde, tá? O meu aqui é misturado salsinha com cebolinha. Ó, eu nem precisei de mais maionese, salsinha eu coloquei um pouquinho, tá, gente? Tive que corrigir. Olha que lindo que fica esse recheio. Aqui, uma dica pra você, ó, você pode estar substituindo, aqui em casa eles vão comer melhor com alface. Você pode estar substituindo por repolho bem fininho e acrescentar um pouquinho de uva passas também, fica maravilhoso. Rechear ali não tem segredo nenhum, mas eu vou rechear só uns dois aqui com você, pra você ver o quanto que vai ser farto esse recheio, como ele realmente rende, ó. Eu já cobri todo, mas ainda vou pôr mais. Gente, você que come de marmita aí, que você tem que levar comida pro trabalho, né, isso aqui é uma refeição. Tem os vegetais, tem o carboidrato, né, tem a proteína. E super prático. Na geladeira, claro que é na geladeira, né? Quem é que vai conservar isso aqui fora de geladeira? Ele vai ficar três dias aí na sua geladeira. E o ideal, gente, seria a gente estar embrulhando ele agora com papel filme. Já mostrei pra vocês o meu rolão de papel filme, né? Mistério, estou procurando ele aqui, não sei onde é que eu enfiei o meu rolo de papel. Então nós vamos embrulhar com papel alumínio mesmo, mas não vai ter problema nenhum. Vou só rechear todos pra te contar no final quantos sanduíches deram. Pronto, gente, aqui, ó, se eu ganhasse um centavo cada vez que eu falo gente nos vídeos, né? Tava ganhando bem, viu? É, não tem jeito, é mania mesmo. Olha, tem 17 sandubas aqui. 17 lanches com aquele tanto de recheio que você viu. Então é isso, gente, ó, foi colocado aqui no papel alumínio, o marido que enrolou pra mim, o lado brilhoso, né, em contato com o alimento e o lado fosco pra fora. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Te agradeço imensamente por estar aqui. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até o próximo.